Gravando, gravando, gravando Só vai do sniper Ou bora fazer assim ó Pode usar qualquer arma até a gente encontrar o sniper Pode ser? Não, cai na Mega City Tem um bote que dá pra comprar Isso, isso Cai na Mega City, qual que é o prédio? Acho que é Cisna, ativa o paraquê Não, acho que é aquele ali ó É um que tem um posto Pra pousar um helicóptero Mas é então É, é aquele Vamos ali então Qual que é? Esse daqui ó Marca Tá, esse Mano, mas vamos pegar sniper Vamos vazar da cidade É Ou Nossa, ficou três sniper em cima agora Não, ficou três sniper aqui em cima Mão, velho Mandei muita sorte Dennis, vou comprar escudo também Caralho, como é que vocês pegaram Um monte de sniper roxo? Ah, esse daqui Ó, a gente precisa só Ó, tem um cara vindo Ah, peguei duas snipers Foda Ó, vaza, vaza, vaza Como é que a gente joga lá só? 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 Vai, vamos aqui ó Vamos aqui ó Mano, o Bianchi postou um vídeo que o nome é Olha a gente na entrada Deixa eu ver o YouTube aí Ô, Bianchi, você já tá gravando essa? Tô, pô Ah, caralho Ó, Bianchi, Bianchi, faz uma intro animada aí Ah, então, foda galera, beleza? Aqui é o Bianchi Game Rapazada, já que só vale sniper, tchau Ah, eu tô indo pro lugar pegar pra puta Ô, ô, deixa eu ir atrás de você, deixa eu ir atrás de você, calma Aí, foi, vai Mete o pé, mete o pé Não Falou, galera Caralho, o Bianchi pegou em pouca velocidade, velho Meu Deus Vamo lá, vamo lá Ô, Bianchi, só tem uma katana Eu acho que dá pra desafiar ele pra ganhar uma katana É, dá pra matar ele Vem, Bianchi Tá Ui Esse cara é mó vacilão, ele chama pra batalha de... de espada e... É, foi Batei Esse cara é mó vacilão, ele chama pra guerra de espada e usa... Galera, acho que tem cara comigo Eu tava... É, galera, a gente vai ter que fazer... a gente vai ter que fazer meio que uma skybase, né? Segura essa katana aí, porque o Marcos quer pegar A gente vai ter que meio que fazer uma mini skybase, né? Que vai ser bom daí pra gente ficar usando sniper Só dá pra ficar com uma Não Não, Bianchi, vamo jogar no chip Tô indo, eu vou pegar, o Marcos não vai pegar Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Que ruim Uou Pera, Marcos A gente ainda não encontrou ninguém, né, pô Eu vou ficar perto... Alguém... Alguém quer ir na moitinha ali pra pegar os caras costas saindo da cidade? Ó Tô com duas sniper, tá? Pô, bora ficar em um prédio lá na cidade Não, Bianchi, vamo pra aqui, ó Onde? Onde? Deixa eu ver O que é isso? O que é isso? A gente tem que sair das caras para ir para a ceita esse ferro Bora pegar a nossa caçada? O que vai... Ah, nossa, aí é muito bom Vem aqui, agacha, né? Tá, não tô vendo ninguém, né, pô Ô galera, eu tô sem munição, tá? Tô com duas Eu tô com cinco Eu tô com seis de cada Quê? Com seis de cada sniper Eu tenho mais neper azul que eu vi quando eu cheguei E tem mais neper ruxa que eu comprei Não, munição, munição Tem seis Seis, até Ó, tem um cara ali, ó Não, não, calma, calma Calma Vieta, você postou mesmo o vídeo? Aquele lá, sim, pô Pô, ficou legal, a gente ficou em segundo lugar É, então Top três, geralmente eu posto Ah, a cara já deveria ter tirado alguma hora Nossa, talvez o bala do sniper é daqui, ó Cadê o milho? Eu vou lá pegar as palas Porra Cara, ô, brotobote, bora tentar? Ah não, garçom, não, babacão Não, sério, véi Dá metade aí Ah, metade de sete Não, metade de seis Vamos fazer um da com o sniper Então, foi isso que eu peguei Vem cá Caralho, roxo Eles querem tentar pegar uns caras Ai, tem cara comigo Só pode sniper, Garcia Eu tô do lado da box dos caras, véi Também Não, os caras estão tudo aqui embaixo, cara Nossa, mano, que deu muito Ai, eu tô metendo o pé Deu, hein? Ai Oh, eu tô vendo os bots Será que eu mato? Que isso? Eu não dei tiro em você Merda Merda Eu dei um tiro de pion Eu te hei tomado Caralho, caralho Meu Deus, cara Eu também tô se perguntando Na cagada Bora, meter Nossa, o cara tentando vir me pegar Olê, olê, olá Vamos peter lá que eu vou Tomar Você matou o Bob? Não Ah Sou um cara vindo por aqui, cara Por que o Marcos tá multado, será? Eu tô multado? Não tinha visto Olha, outra katana aqui Ô, bora aí, no cofre Alvin pegou a chave, calma Foi você que pegou a chave do cofre, Bic? Não Então não dá, né Porque os caras estão de 12 minutos Olha no mapa Vamos seguir a chave no alcoó É, dá pra tentar, né Não digo que vai dar certo Vamos ficar esperando no cofre Que alguém apareceu Tem que ter só dar inflifada Ela já pode me salvar Calma aí Ó, amiga, que é um cara vindo aqui, ó O que é isso? Nossa Tô fugindo dele agora Quê? Ah, mano, tem cara lá em cima do prédio Por que é? Só vem, por que é? Ah, mano, como é que tá me laçou? Tá indo, tá indo Ah, não Cuidado, seu cara Não, mano Ai, esse cara é muito lixo Quê? Tá, desculpa, mãe Quem usa a chave até gostar pelo pote E tenta pegar os snipers E tenta pegar os snipers Faltam o minichinho de pegar os 2 snipers É isso, meu filho Vai, 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 vai Pega os 2 snipers 2 snipers Pega, 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 pega É pra tudo que tem os 3 snipers Meu Deus, essa não Sério? Nossa, mano, comi um salgadinho É muito bom Meu Deus, cara Fudeu agora Você tá ligado Será que o mesmo saco tem que ter katana? Vai na minha marcação, Bê Vamos ver, já que a tua marcação é Então eu só tô fingindo Pega a moto aí Vai na marcação azul Onde moto, porra? Ai, que chove Ai, meu Deus, vai Sobe, cara Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, vocês eram o que? Isso, Marcos Tá aqui, ó Marcos, eu já tô indo pra outra marcação Ah, mas agora eu já tô indo pra outra marcação Pro outro lado Ah, eu já tô indo pra outra marcação Ah, eu já tô indo pra outra marcação Meu Deus do céu Eu já tô inscrita no canal do Bianchi Eu já tô inscrita no canal do Bianchi desde 2020 Não tem problema Eu já tô inscrita desde agora O Mayazinho quer entrar no grupo Quem? O Maia O problema do Maia A Zé Marrocha é minha Faz tempo A outra também Não, uma do Bianchi, né? É, eu sei Tá brincando, Miller Calma Calma O Brasil, ó Deixei uma sniper roxa e duas azuis, tá? Tá, eu pego uma azul, então Peguei as três Ficaram sem Ah, não, Pedro Para Dropei a sniper Tá toda? Oh Alguém Ah, eu dei uma Porra, agora é pior que a gente tá se embalando nada de sniper, tá ligado? Tá, sniper, mas Eu não, gente, jogou muito Aqui, ó, tem a elite katana Ui, katana 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 Nossa, cara Pô, vocês tem que tomar cuidado, pô Vocês tem que fugir Hello, Daddy Garcia Ah, Marcos, eu morri pro bot, né? Não, eu não morri pro bot, eu morri deslentado Mano, não pode levar mais de uma espada? Vai lá pegar a katana Pô, não pode levar mais de uma katana? Ah, não, deixa eu pegar a katana, deixa eu pegar Não dá pra pegar a katana Cadê a katana? Ah, mas tem que sentir o negócio, mano A gente tem uma bala de sniper, velho Ah, o Bianca já pegou Pô, tô com quatro balas de sniper só também Então, isso que é o problema A gente vai achar barina Vamos, Lucas Vamos na cidade, lá no copo Os caras já devem ter saído É, eu tô vendo os caras Nossa, o que eles querem ler lá no copo? Mano, comer um bala de sniper? Isso Não tem, né? Mas tem isso com o Gloop também É, Drano, com ninguém lá, cara Não tem ninguém aqui Ai, tem cara atrás de mim Tem cara atrás de mim Tem uns caras assim, rilando na câmera Rapaziada, não tinha o nada no copo Acorde, acorde, acorde Mano, cadê esse cara? Caraca, não é parado Caraca, tô muito travado Caramba, nossa, achei que eu achei um dia disfarçado Tulei daqui, velho, nossa, estamos muito travados Tem uma bola Alguém já fez alguma kill? Zero Mas já contou com o kill? Não Salvaram Ninguém vai vir me ajudar São todos do meio de mesmo? Peraí, eu tô tentando ajudar o cara Tá, o cara entrou na casa Menino, se dá pra eu... Eu só tenho um tiro Eu quero que esse aparato ele tome Vou te ajudar Tá, ele tá indo aí, ele tá indo aí, cuidado Tô reinicializando O cara me rasgou rasgadinho Quê? Boa Vem, gargão, puxado, é isso Ah não, droga, gente, gente comigo, gente comigo Tô sem nada Fugir Ah, cara, é que eu tô sem katana, mano E daí eu fico... É foda, velho Oi Matei Ah, mas de katana Dane-te, velho Ah, velho, cara, eu não tenho katana, mano E daí é foda Tem uma, tem uma, tem uma, tem uma, tem uma boa, amiga Cara, finalizou, cara Então, finalizou 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 Ó, Minha É a vantal, né Apera o nosso cartão Cade o meu cartão do vento Não, cara Tem uns 50 anos O cara Tô comando Vem pé Cara, tá montando Do cartão do caro deХ APRICO Vem Vem É, tá montando Quer ficar aqui, nosso amor Foda, tá montando É que ele tava voltando mesmo. Cara, vamo lá pro cartão de alguém, já que os caras saíram. Ai, tá bom! Ô Pedro aí, deixa eu pegar o meu cartão. Não. Ah não, eu ganhei, pelo amor. Peguei. Pegando bem aqui vazio, tá? Girl, vamo ficar tentando sniper o cara. O Garcia, cê pode me dar uma sniper depois? Eu só tenho uma. Cê tem duas? Ah não, é o Pedro. É o Pedro que tem duas. Não, duas... Uma que ele pegou é minha, já, Bianchi. Que ele pegou do meu loot. Tá rissando? Tá rissando, não. Pega uma, pega uma sniper aí, Rocha. Ainda tá lá? Ô, isso é nóis aí, alguém? Ô, o Miriam pegou. Miriam, quer meter o louco e tentar isso a ele? Tá dando cinco de dano, vamo na outra ali. Não tá dando. Ou tá? Tá assim. Deixa, deixa então. Tem quantos vivos? Vamo... Miriam, dá pra dançar. Ó, tem zero pra lá, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. O Bianchi, conta se a gente matar de katana? Conta. Conta? Conta, né? Ah, não. Conta, sei lá, sei lá. Tenta não me matar de katana, né? Ah, e foi esse FDP que me matou? Foi esse cara que me matou? Miriam, não dá muito tiro, não. Garcia, foi esse cara aí que você tinha visto que me matou? Tá. Ó, esse daí. Ah, não. Foi a Renegade, não foi esse daí, não. Tchau, tira essa por... Você tem certeza que vai dar 200? Tá, fechou. Apetra aí, vê. Ah lá, foi essa Renegade aí que o Garcia tá mirando. Tá, tô com muito material, Miriam. Se eu precisar... Eu tô zerada. Droga um pouco. Ela tinha a 17ª em greve do Bolsonaro. Agora não tem que dizer que ele tá bem pesada. Eu não tenho medo. Mira, mira! Ele tá sendo... Vai, Garcia. Mira no outro. Ah, não. Nesse... Sei lá. Vai, mira! Não... Boa, boa. Calma, Miller. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não atira, não atira. Deixa eu ficar... Não, Miller. Ô Miller, vai dar ressar, vai dar ressar. Tô ressando, tô ressando. Atire o quanto eles estiverem ressando. Não dá pra ver a voz. Tenta rinçalar nós também, já que agora é. Mas não quer rir de dano na tempestade, cara. Miller, deixa os caras se matar quando chegar os últimos anos de tempo. Miller, você está com duas épicas ou você está com uma? Uma épica e uma... Cara, mas dá pra salvar nós? Você está na beira da cidade. Tá, Miller, não atira, só não atira, confia. Não atira nem se for dar 300. Se for dar 200, aí atira. Miller, custa a taruga, confia e não sai. Boa! Deu 300? Uhum. Olha, vai salvar. Marca, 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 marca. Pensa pouco isso ali, ó. Então bora? Deixa, deixa, não, deixa, os caras tem pump. É verdade. Ela tinha testado de um guerreiro, você mata, cara, querida, isso é caralho, só. Droga, 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 droga. Mais pra baixo, mais pra baixo. Eu acho. Garra, tem cara não! Não, tem a aí em cima, é a aí em cima. Deixa eu passar, deixa eu passar. Você tenta fugir daí e pegar o Raid de algum jeito. Cooper foi pra procura. Os caras de pão. Sai daí, gente, sai daí, sério. Vem pra doc, procura. Doc, eu vou roubar a espada. Ó, a unicordizada não escope agora. Sai pra mim, tu não. Miner, tu segura o interno, eu vou segurar a espada aí. Boa! Matei. Matei um dinascope. Sai! Sai, Miner! O cara foi muito bom, tá ligado? Miner, tá ligado, minha menina? Boa! O cara foi muito bom, mano. Miner, quer, deixa eu lá. Ah, não, que tem mais um. Vai, eu confio. Não, cara. Como que eu não sei com esse tiro? Boa! Boa! Já tem vinte. Vai lá, Garci. Vai, 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 Garci. Não perde, Garci. Pode matar na... 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 Espada, se puder. Sei lá. Boa! Vamos, cara. No escopo, no final. Vamos, vamos. Eu tô correndo. Matem.